Naquele dia que eu te vi, custava sentada só Na banco de praça, que a pobre não fica, não passa só Na baia e na bim, o templo e o sorriso não aproxima a bimbo Um apresenta a unha pessoa pra procurar bem, um falar Bajuda, um esse teme caso com o bó Bajuda, um esse som fica com o bó Bonitão, está tudo pra beijar com o bó Bajuda, um esse teme caso com o bó Bajuda, um esse som fica com o bó Bonitão, está tudo pra beijar com o bó Contra com o mojão, que me carolão Juro que ainda não, teme-te o fraco pavô Mestre Pavo de Santos, para me cuidar de vô Mestre Pavo de Santos, para me cuidar de vô Bajuda, um esse som fica com o bó 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 Bonitão, está tudo pra beijar com o bó Dia também com o ódio, o barajá minha corção Minha mundo quase parou, e agora são batimir por hora Na canta é só desná com o beijão, capulí para pensar na vó Nenha sono tudo hora e avó, dia com uma antena e o fraco pavó Ora com os saios do fubó, baby, me encanta ter nê sono Ora com o beijão, fica a matar tudo nha fome Minha deseja é o mais garantir, e pra você é do nha homem E pra você é do nha homem Rapaz, miss, também fica com o bó, rapaz, juro, vou mexer com mim Popo esta doira pra beijar com o bó A mina confessa, oh Tenho aqui um fraco pavó Mis filhos de más valida, oi Mis filhos de más valida, oi Mis filhos de más valida, oi A boi nesta si, com a norinha adrenalina Simbona nha vida, a si bique com o fode cedo Mis filhos de más valida, oi Quarto um paraíso, oi Tama nasceru, um ninho de amor só para nós do sol ando, um ninho de amor só para estimer a uma vitória Ui Tama nasceru, tama nasceru, tama nasceru, tama nasceru, tama nasceru, tama nasceru A plumeira que está É sim, amor, amor A plumeira